Sucesso. É com essa palavra que pode ser definida a primeira jornada de pediatria, promovida durante o final de semana pelos alunos do curso de medicina e destinada aos demais acadêmicos dos cursos das áreas de saúde do NEC, Centro Universitário de Caratinga. Entre a noite de sexta-feira e amanhã de sábado, foram promovidas cinco palestras no Campus 2 com temas dos mais variados voltados para o setor. Na sexta-feira, dia de abertura do evento, a médica pediatra Maiana Viana, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e docente do curso de medicina do NEC, destacou a importância do aleitamento materno e todas as suas utilidades. Nós vamos falar sobre aleitamento materno, toda a sua complexidade, que é um tema vasto, um tema amplo, que nós profissionais da saúde é um assunto que a gente precisa dominar, está bem a par de tudo o que acontece, as novas recomendações, a questão de manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, depois as orientações de como vai a introdução dos novos alimentos, das papinhas, é referente à importância do aleitamento materno, o que é de benefício para a criança, o que é de benefício para a mãe, a questão das técnicas, da pega, tudo isso a gente vai estar abordando aí hoje. A gente sabe que hoje até o Ministério da Saúde tem propagandas para o incentivo do aleitamento materno, a gente está no Agosto Dourado, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria está incentivando, separando o mês de agosto para justamente incentivar o aleitamento materno. Aqui tem muitas mãezinhas com dúvida, familiar com dúvida, às vezes tem aquela cultura de que o leite materno é fraco, que precisa de alguma outra suplementação e hoje a gente vai ver aqui que o leite materno tem toda a sua supremacia, é a melhor alimentação para uma criança de zero até seis meses. E salvando que pode se manter o aleitamento materno até os dois anos, que ele também vai ser muito bom para a criança. Outra atração foi a presença do neuropediatra Luiz de Reis, que falou de epilepsias e crises convulsivas na infância. Primeiramente eu fico muito agradecido, eu sou prata da casa, formei aqui na UNEC no ano de 2010 e fico agradecido pelo convite, é um prazer sempre voltar à casa. Vou falar hoje sobre epilepsias e crises convulsivas na infância, um tema muito importante na minha área, eu sou neuropediatra, muito importante na população, porque sei que 60% das epilepsias no adulto começam na infância, então é um tema muito importante. No sábado pela manhã foram realizadas outras três palestras. A primeira jornada de pediatria foi promovida pelos membros da LAPED, Liga Acadêmica de Pediatria do UNEC, e teve excelente aceitação dos acadêmicos. É um evento que é aberto ao público, tanto alunos de medicina, quanto de outros cursos da área da saúde. É um tema que está bastante debatido, inclusive na sociedade brasileira de pediatria agora, que é o mês do aleitamento materno. Mas também a gente vai falar de outros temas, como epilepsia, abordagem psicológica na infância. Então, assim, é um evento que tem muito a acrescentar não só aos alunos de medicina, mas também de outros cursos. A realização desse evento para a gente é prazeroso, porque a gente tem a oportunidade de dar continuidade nos estudos. Aquilo que a gente vê na sala de aula, que a gente vê na prática, com os nossos pacientes nos ambulatórios. Então, é uma forma de a gente aprimorar o nosso conhecimento, trazendo profissionais qualificados para somar a essas aulas que a gente faz, o que tem de atual no tratamento, na abordagem terapêutica. Então, eu acho que isso é muito importante. Trazer para os alunos isso, o que tem de novo, para estar sempre atualizado. Sim, são alunos que se reúnem, a gente tem um processo seletivo, tem uma diretoria e tudo, e a gente faz reuniões, estudos de caso, um assunto novo que está rolando na pediatria, a gente tenta estar estudando sobre eles, escreve artigos, fazemos também visitas a comunidades carentes, igual no semestre passado nós fomos lá na cantina Rainha da Paz, levamos fralda, alimento. Então, assim, está devolvendo um pouquinho para a comunidade o que a gente aprende com eles. Nós abrimos para todas as áreas, o pessoal que estiver interessado, porque geralmente na sexta-feira o pessoal não tem muitas aulas que estudam à noite, então nós fizemos o convite e, graças a Deus, nós tivemos uma boa aceitação, nós tivemos até que improvisar um pouquinho, porque nós tivemos muitos inscritos, mais do que a gente esperava, nós estávamos esperando uma média de 80 inscritos, uma salinha pequena, mas, graças a Deus, nós tivemos 150 inscritos, e, assim, gente que ficou esperando o próximo encontro, porque não tinha mais inscrição. Legenda Adriana Zanotto